Um baralho é composto por cinquenta e duas cartas divididas em quatro naipes distintos, copas, paus, ouros e espadas. Cada naipe é constituído por treze cartas, das quais nove são numeradas de dois a dez e as outras quatro são um valete, uma dama, um rei e um mais. Ao serem retiradas desse baralho duas cartas, uma a uma e sem reposição, a quantidade de sequências que se pode obter, em que a primeira carta seja de ouros e a segunda não seja um mais, é igual a... Aí você tem os itens. Meus amigos, vamos passar agora para uma resolução. Devemos formar sequências com dois elementos. Esses elementos são cartas. A primeira carta deve ser de ouros. Está escrito aqui, a primeira carta seja de ouros. E a segunda não pode ser um mais. Então, a segunda carta aqui não pode ser um mais. Como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai dividir em duas etapas. Na primeira etapa, vamos avaliar quantas sequências existem nas quais a primeira carta é um mais de ouros. Você vai dizer, professor, só tem um mais de ouros. Então, temos apenas uma opção para a primeira carta. Porque aqui estamos contando aquelas sequências em que a primeira carta é um mais de ouros. Mas só tem um mais de ouros. Então, só tem uma opção para a primeira carta aqui na sequência, certo? E quantas opções nós temos, quantas possibilidades nós temos, para a segunda carta? Observe como que a gente vai raciocinar. O total de cartas no baralho é 52. A gente já tirou uma, que é o ais de ouro, que a gente colocou na primeira posição. Então, sobram ainda 51. 51 cartas. Só que essa daqui, essa carta aqui, não pode ser ais. Existem quatro cartas ais no baralho. Uma delas já está aqui. E ainda tem outras três. Só que a carta que vai ficar aqui na segunda posição, não pode ser um ais. Então, das 51 que sobraram, depois da escolha da primeira aqui, a gente ainda tem que diminuir três. Então, 51 menos 3, 48. Então, o total de sequências nessas condições aqui, é apenas 48. Sequências em que a primeira carta é um ais de ouros. Segunda parte. Sequências em que a primeira carta é de ouros, mas não é um ais. São 13 cartas que são de ouros. Uma delas é um ais. Então, as outras 12 não são ais. São as 12 possibilidades que a gente tem para colocar aqui. Escolhida uma carta para cá, como o baralho tem 52 cartas, então, escolhida uma carta para a primeira posição, ainda sobram 51, porque a retirada é feita sem reposição, sobram 51 para ocupar essa posição aqui. Nesse caso aqui, nessa parte B, a carta que a gente escolheu na primeira posição, a gente sabe que é de ouros, mas não é ais. Então, ainda tem 4 ais no baralho que podem atrapalhar. Por que podem atrapalhar? Porque a segunda carta não pode ser ais. Então, a gente tem que ter o cuidado de retirar nessas possibilidades. Então, a gente já colocou uma carta aqui, né? Das 52, a gente colocou uma carta aqui, que é de ouro e que não é um ais. Certo? Temos 12 possibilidades para fazer isso. Então, sobram ainda 51 cartas. Entre elas, existem 4 ais. A gente tem que retirar esses para poder deixar na segunda posição aqui uma carta que não seja ais. Então, 51 menos 4, 47. Bem aqui, são 47 possibilidades para a segunda carta. Fazendo essa multiplicação, encontramos 564. Está aqui a continha. Então, o total de sequências nas condições do problema é 564 mais 48. Ou seja, 612 sequências. Item correto, item A. Revisando como que a gente procedeu. Na primeira parte, a gente viu as sequências nas quais a primeira carta era um ais de ouros. Na segunda parte, a gente viu as sequências nas quais a primeira carta era de ouros, mas não era ais. Então, a gente viu todas as possibilidades. Procedendo dessa maneira. A primeira carta sendo um ais de ouros, você tinha só uma opção para a primeira posição aqui da sequência. E 48 para a segunda posição. Porque essa segunda posição aqui nunca pode ser um ais. Não pode ser um ais. Aqui nesse caso aqui, ao escolher um ais para cá, para a primeira posição, ainda sobravam 51 cartas no baralho. 51 menos 3, porque são 3 ais, que ainda tinha misturados lá. 48. Uma vez 48, 48. Na segunda parte, para a primeira carta ser de ouros, só que não ser um ais. Temos 12 possibilidades aqui na primeira posição. Certo? Escolhido uma carta para cá, ainda sobram 51. Só que das 51 que sobram, tem 4 ais misturados lá, nessa parte B. A gente tem que retirar. 51 menos 4, 47. 12 vezes 47, 564. A gente soma 48 e 564. O total é 612. O item correto é o item A. Se você gostou, dê um like. Se você entendeu, por favor, comente Entendi, para eu saber que deu certo. Um abraço e até a próxima. Tchau!